Estamos de volta agora às 6 horas e 56 minutos. A empresa Humanizari gastou quase 900 milhões de reais nos últimos 5 anos na administração dos presídios do Amazonas. E apesar de todo esse gasto, não foi capaz de evitar mais um massacre nas unidades prisionais aqui do estado. 55 detentos, como nós falamos, foram mortos em apenas 2 dias por causa dessa briga entre facções criminosas. Vamos ver na reportagem. O sistema penitenciário do Amazonas foi posto novamente em xeque, dois anos depois do maior massacre registrado em presídios da capital. A empresa que administra as unidades prisionais é a mesma da tragédia de 2017, quando 56 detentos foram mortos só no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, durante briga de facções. Apesar do pânico e das cenas de horror divulgadas em rede nacional, o governo do estado manteve o contrato com a Humanizari, que já gastou quase 900 milhões de reais nos últimos 5 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas ingressou com duas ações contra a empresa. E nessa ação civil pública o estado questiona pontos do contrato com a Humanizari com relação à prestação desses serviços feitos aos internos. Também o objetivo é que o estado tome atitudes como a realização de concursos públicos para agentes penitenciários e que o estado apresente para o judiciário o plano de ação para o sistema prisional do estado do Amazonas. A OAB no Amazonas questiona a renovação do contrato milionário. O custo é alto para manter um preso encarcerado no estado. O valor por preso de quase 5 mil reais por preso, o dobro da média nacional. É inadmissível que um preso custe tão caro para o poder público. O presidente do sindicato dos servidores penitenciários do Amazonas disse que existe uma briga de facções dentro dos presídios e que a Humanizari já provou que não tem competência para administrar. É preciso que o estado faça um vasto investimento com relação ao sistema penitenciário. E aqui eu ressalto o agente penitenciário, o servidor penitenciário, que precisa ser valorizado. A crise no sistema prisional começou no último domingo, quando 15 detentos morreram no complexo penitenciário Anísio Jobim durante uma briga de facções no horário de visita. Na segunda-feira, mais 40 presos foram mortos. 25 no Instituto Penal Antônio Trindade, 5 no Centro de Detenção Provisória Masculina 1, 6 na Unidade Prisional do Puraquecuara e outros 4 no Compage, somando um total de 55 mortes em dois dias. Pela manhã, o governador do estado, Wilson Lima, e a Cúpula da Segurança do Estado visitaram as unidades da BR-174 para verificar de perto a situação no local. Após a visita do governador às unidades prisionais, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas se pronunciou dizendo que o caso não se trata de uma rebelião, mas de uma briga de internos e voltou a dizer que todas as vítimas fazem parte de uma mesma facção criminosa. Tudo aconteceu no momento da visita das famílias e muitos dos detentos acabaram sendo mortos na frente da família. Por meio das redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar nas unidades da capital e também disponibilizou vagas nos presídios federais para a transferência dos líderes do massacre que, segundo o governo do estado, já foram identificados. O número de viaturas e policiais no entorno dos presídios foi reforçado. As visitas foram suspensas por 30 dias. A movimentação maior agora é no Instituto Médico Legal, onde os corpos estão sendo liberados aos familiares. Vai lá para o Instituto Médico Legal, que a gente vai agora para saber como é que está a liberação dos corpos. Ontem, 16 corpos foram liberados. Vamos ver com o Juliano Couto como é que está a movimentação. Pois é, Mariana, é isso mesmo. Esse trabalho acaba sendo demorado, porque hoje, aqui no Instituto Médico Legal, a gente tem quatro legistas atuando e apenas um odontolegista. E a gente tem a mesma situação de 2017, quando o IML também passou por dificuldades na liberação desses corpos. Como aqui só cabem 20 corpos, por isso o governo precisou de um carro frigorífico para comportar os restantes das vítimas. Outra denúncia também dos peritos é que o IML só possui um carro coletor. Quer esse carro que está logo aqui atrás da gente? Vou pedir para o Rui mostrar. Esse único carro é quem faz a remoção em toda a cidade de Manaus. Aí você imagina uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes ter apenas um carro coletor. Na última madrugada, tivemos mais de 6 homicídios relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, a gente teve mortes naturais, mortes por acidente de trânsito. E acaba que muitas dessas vítimas, desses corpos, ficam aguardando por horas até a remoção total. E na região metropolitana da cidade, a remoção é ainda mais complicada. Outra situação que acontece é logo aqui atrás da gente. Esse prédio aqui dos peritos, que já é um prédio antigo e que não aguenta mais a estrutura de uma grande metrópole. Fica a reivindicação aí dos peritos que estão tendo dificuldade, tanto na liberação quanto na identificação. Muitos corpos estão sendo identificados apenas por algum sinal ou por algumas tatuagens. Mas isso daí, infelizmente, não acaba ajudando e não é cientificamente correto. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. Ao vivo do Instituto Médico Legal, a gente volta a qualquer momento nos nossos telejornais, mostrando a movimentação no IML e também nos arredores dos presídios, as entrevistas coletivas, que também devemos acompanhar aí no decorrer do dia. A gente tem a informação de que a greve dos rodoviários, que teria anunciado para essa terça-feira, foi suspensa. Então, os usuários podem ficar tranquilos. Não haverá mais greve no sistema de transporte coletivo de Manaus. E os professores que voltaram às salas de aula também vão repor as aulas aí nos sábados e nos feriados. Portanto, o calendário escolar não será comprometido no estado do Amazonas. Por hoje é só. A gente agradece a sua audiência. Obrigada pela companhia. E eu te vejo amanhã ao vivo, às seis da manhã. Até lá. E eu te vejo amanhã ao vivo, às seis da manhã.